Olá gente linda, gente bonita que me segue no canal, tudo bem com vocês? Olha, logo de cara eu peço a vocês, dê o seu joinha, faça a sua inscrição, você que não é inscrito, faça a inscrição no canal e fique aqui até o finalzinho, não deixe de ativar o sininho de notificação para receber vídeos novos. Gente, acabei de acordar, acabei de acordar, o olhinho, olha o olhinho, olha o olhinho. Gente, acabei de acordar e fui procurar o que tem na plataforma, nesse momento falando sobre toda essa situação de isolamento social, coronavírus e tudo isso e me deparei com coisas maravilhosas, somos um povo bem-humorado, um povo que tem uma visão de olhar para frente e ver coisas diferentes. Então gente, estou fazendo esse vídeo com todo carinho, com todo amor para todos vocês, vamos rir um pouco, já que estamos aí nesse isolamento social, estamos dentro de casa, ó, fica aqui comigo até o finalzinho, ok? Beijão! Olha só os vídeos que eu achei, tá? Vocês vão morrer de rir, preste atenção, vou soltar, hein? Vou soltar o primeiro vídeo. Vai pra casa! Vambora, a partir de agora vai ser desse jeito. Bora, bandi velho, troca pneu depois. Tá na hora de procurar casa, bandi, cachaceiro, vagabundo. Vambora, molha mais, vou embora, bandi diabo. Molha mesmo, é pra ir pra casa. Não quero saber. Bora, bandi periguete, caminho de casa. Aqui vai ser assim, vambora! Vai pra casa! A partir de agora, não quero ver ninguém em rua. Procura casa, piranha! Bora! Bora, vambora, vem safado! Procura casa! Bora, bora, vagabundo! Vagabundo, coitado! Vai ir pra casa, prostituto! Que que é aquilo? Vagabundo! Chamou o homem de vagabundo. Ah, não, 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 eu tenho que voltar esse aqui. Calma aí, calma aí. Não, 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 eu vou ter que voltar, gente. Volta, que que é isso? Que é isso? Vai pra casa! Vambora, a partir de agora vai ser desse jeito. Bora, bandi velho, troca pneu depois. Tá na hora de procurar casa, bandi, cachaceiro, vagabundo. Vambora, molha mais, vou embora, bandi diabo. Molha mesmo, é pra ir pra casa. Não quero saber. Bora, bandi perinete. Caminho de casa. Aqui vai ser assim, vambora! A partir de agora, não quero ver ninguém em rua. Procura casa, piranha! Bora! Bora, vambora, velho safado! Procura casa! Bora, bora, vagabundo! Pra ir pra casa, prostituto! Rapaz, aquele cara tava indo trabalhar, velho vagabundo! Velho vagabundo! Vai trabalhar, velho vagabundo! Vai pra casa! Meu Deus do céu, gente! Vamos ver esse aqui. Ah, eu acho que esse aqui é um pastor lá da Bahia. Vamos ver aqui. A mulher tem que conversar baixo com o marido. Fala baixo. A mulher não é pra estar falando mais alto que o homem. E como ela quiser namorar, a mulher não pode negar o negócio. A não ser que ela tenha doente. Mas se tiver saudinha, a madame, der o negócio lá pro rapaz, viu? Valeu! Tá! Tá! Que isso, meu Deus do céu! Que isso! Vou botar de novo, vale a pena. Vale a pena assistir isso aqui de novo. Calma aí, gente. Calma aí. A mulher tem que conversar baixo com o marido. Fala baixo. A mulher não é pra estar falando mais alto que o homem. E como ela quiser namorar, a mulher não pode negar o negócio. A não ser que ela tenha doente. Mas se tiver saudinha, a madame, der o negócio lá pro rapaz, viu? Ah! Tá! Ah! Tá! Tá! Show, gente. Show. Aí, tá vendo? A mulher, né? Tem que fazer o negócio. A não ser que esteja doente. Olha só que coisa, gente. Gente, as pessoas são muito criativas, né? Deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui? Ai, que vontade que eu tô. Tô com vontade de pescar. Eu que não gosto de ir no rio, é apenas uma desculpa pra mim poder passear. Nossa, nossa. Mas quando chego no portão, o coronavírus tá lá. Acabo voltando pra cozinha, bebo mais uma quinhinha. Desse jeito eu vou inchar. Ah! Ah! Desse jeito eu vou inchar. Desse jeito eu vou inchar. Desse jeito eu vou inchar. Tá maluco. Tá maluco. Não vou inchar nada. Tá maluco. Desse jeito eu vou inchar. Meu Deus do céu, cara. Olha, não tem o que me encantar, gente. Não tem o que me encantar. Desse jeito eu vou inchar. Desse jeito eu vou inchar. Ah, meu pai do céu. Muito show, muito show. Vamos lá, pessoal. Vamos mais um. Mais um aí pra ver o que quer. Alaranja, alaranja, alaranja. Alaranja. É doce? Não, é laranja. Não, não, não. Essa eu vou voltar e vou deixar vocês ouvirem. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Alaranja, alaranja. Alaranja. É doce? Não, é laranja. Se fosse doce, sabe. Olha o doce. Olha o doce. Olha o doce. Olha o doce. É doce. Se fosse doce, está ali gritando. Olha o doce. É muito caro. É muito caro. Gente, é um povo que faz moca. Olha, é muito legal isso. Muito legal mesmo. Vamos lá. Ah, esse aqui é o mesmo do Caneta Azul. Olha que legal o que ele está falando aqui. Deixa eu ver. Será que é a nova música? Não, vou botar de novo. Vou botar de novo. Calma aí. Calma aí. Show. Isso aqui vai ser sucesso, hein? Caneta Azul. Azul Caneta. É o mesmo do Caneta Azul, gente. É o mesmo. Alaranja, alaranja. Show, 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 show. Vamos ver isso aqui. Vovó fica em casa. A morte está só esperando você colocar o pé na rua. Meu Deus do céu, gente. É aquela coisa dos idosos, né? Dos idosos não ir para a rua, né? Vamos ver. Vamos assistir isso aqui para ver. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, meu pai, cara. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Lá vai ela, lá vai ela. Lá vai ela. Hum? Hum? Vai para algum lugar? Não. Eu estou só olhando aqui. Os vizinhos estão aqui na porta. Que isso? Meu Deus do céu. Vovó fica em casa. Vovó fica em casa. Mas aí, ó. É isso que dá, ó. Vamos lá, mais uma, né? A velha e a teimosia. Vamos lá. Vamos ver o que é isso aqui. A igreja, minha mãe. Vou universal, vai. 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 Fazer o que lá, minha mãe? Vou orar. Expandir, né? Bora. Ora em casa. Lugar de orar em casa. Abençoar todos nós. Todos nós. Em casa. Em casa. Vamos botar o joelho ali no chão, na cama. Vai. Bota aqui enquanto vai na igreja. Viu? Porque eu não sei o que a senhora vai fazer na igreja. Deus é fiel. Procura no arte. Deus é fiel. Quando a senhora, viu, pega coronavírus, eu vou jogar a senhora na cadeia de Macedo. Viu? Já pensou? Caramba. Não, essa parte aqui, deixa eu voltar só a essa parte aqui. Quando ela pegar o coronavírus, meu Deus do céu, o que? Não faz isso, não. Vai jogar ela na casa do Macedo. Ó, aqui. Procura no arte. Deus é fiel. Quando a senhora, viu, pega coronavírus, eu vou jogar a senhora na cadeia de Macedo. Viu? Já pensou? Ó, ela ficou quietinha na hora. Show, gente. Show, show, show. Vamos ver isso aqui. Se não morrer de coronavírus, morre de catinga vírus. Ué, como assim? Vamos ver se... Não aguento. Galera, eu quero dar uma dica pra vocês que não tem dinheiro aí, ó. Você que é casado, não tem dinheiro pra comprar máscara, porque a máscara tá cara esses dias. Tem que ser casado. O que é que eu fiz? Inovei. Ó, eu peguei uma calcinha da minha esposa, a calcinha tem que tá limpa, sabe? Peguei, tava limpa, mas tá limpa, com certeza. Ela não tá usando tudo dia, não. Aí você faz. Você vai botar ela no rosto. Você pode usar de uma, né? Você pode usar assim. Sem se importar com o que Deus vai dizer, importar que você esteja protegido. Aí você pode botar aqui, ó, tá vendo? Pra ninguém perceber que é uma máscara, sabe? É doida, né calcinha. Né calcinha. Ô, urubua. Ô, eu tô retomando o banho, porque eu tô com a mulher, né calcinha. Se não achei. Ô, urubua. Helena, quem já... Eu sei que tu é doido, hein? Então, mas tu... Você tem que me botar assim, né? Não, mãe. Eu já falei pra tu não botar... Não, mãe. Não, eu já falei pra senhora não banhar aqui em casa, mulher. Onde, senhora? Onde? Que isso do céu. Abre de maria... Você quer que você... Você quer que você... Abre de maria, viu? O que é que você botou pra banhar aqui, rapaz? Abre de maria, a gente não pode fazer nessas coisas aqui. Abre de maria todo tempo aqui, cara. É a sogra do cara, amigo. É a sogra do cara. O cara pega calcinha na sogra. Meu Deus. Olha o show, gente. Show. Muito bom, cara. Muito bom. Gente, show, show, show. Pra mim foi super legal. Cara, a gente riu um pouco. O que tá acontecendo no momento. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês ficarem até o finalzinho. Beijo no coração, tá bom? Então... Glória! Beijão no coração!